Fala galera, tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou a Bia Galeve e vim trazer os resultados da luta entre Amanda Lemos e Angela Hill, que aconteceu no UFC Vegas 45 neste sábado. Nossa última representante brasileira do ano, né? A gente tá encerrando aqui, esse é o último card do UFC do ano. Amanda Lemos representou, mas foi uma luta muito dura, muito movimentada, até difícil de falar tudo que aconteceu aqui, porque foi muita coisa. A gente sabe que a Angela Hill dá trabalho para as adversárias, é uma lutadora que se movimenta muito bem, que dá bons chutes, né? E a Amanda Lemos falando em chute, logo no primeiro round ela já soltou um chute frontal que conectou no queixo da Angela Hill, ela sentiu bastante, parecia que a luta ia acabar naquele momento, mas a Angela Hill é muito resistente, tem muito coração, né? Conseguiu sobreviver ali depois daquele chute e se recuperou super bem. Deu bastante trabalho para a Amanda Lemos, a Amanda tomou alguns golpes da Angela Hill, ela é muito boa mesmo, né? Ela entrega uma luta muito boa e a Amanda Lemos também. Então foi assim, tão difícil, mas no primeiro round pontuei mais para a Amanda, né? Eu acho que ela venceu o primeiro round, o segundo round foi bem equilibrado, mas acredito que a Angela Hill tenha levado. E no terceiro ficou aquela coisa em cima do muro, eu falei, caramba, e agora? Mas vi superioridade da Amanda também, a luta acabou por decisão dividida, né? Os juízes foram cada um para um lado, o terceiro jogou ali para a Amanda porque realmente é super merecido, mas se a Angela Hill tivesse vencido também não seria algo de falar, nossa, foi garfado. Não, foi uma luta muito equilibrada, acho que foi uma prova de fogo para a Amanda, né? Principalmente porque ela vem em uma sequência muito boa e pegar uma lutadora como a Angela Hill, que tem uma boa movimentação, que dá trabalho para os adversários, tanto é que eu lembro até quando eu falei com a Amanda Ribas, que ela ia lutar contra a Angela Hill naquela época, acabou infelizmente contraindo o Covid e tudo mais, mas ela tinha falado, olha, é uma adversária muito dura, eu tenho que ficar atenta o tempo todo porque ela se movimenta muito bem e é isso que a gente vê, né? A Angela Hill tem muitas lutas já pelo UFC e a Amanda Lemos passou por mais uma prova de fogo aí, mostra para que veio, é uma lutadora muito promissora e não posso deixar de falar na movimentação da Amanda Lemos, que me lembra muito o Davison Figueiredo, lembra demais, assim, a postura dela, o jeito que ela se movimenta ao longo da luta ali, nossa, lembra muito os traços do Davison e até porque ela treina nos Irmãos Marajó e tudo mais, então, com certeza, é o estilo ali, né, deles, mas, nossa, é incrível você ver a Amanda assim, acho que nem o próprio irmão do Davison, né, o Francisco Figueiredo lembra tanto o Davison na movimentação e falando em Davison, dia 22 de janeiro tem luta do Davison, a trilogia contra o Brandon Moreno, vamos ver como vai ser, mas a gente encerrou com chave de ouro, né, esse ano a Amanda Lemos saiu com a vitória, uma ótima luta e teremos mais lutas por aí, o card não acabou e é isso, galera, galera, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações pra não ficar por fora de nada, é muito importante quando você ativa o sininho, você recebe todos os vídeos que saem aqui no canal, assim você fica informado, tem entrevista por aqui, tem muita coisa ainda, esse ano tá acabando, mas ainda a gente continua produzindo, ano que vem tem muito mais e é isso, falou! Tchau, tchau!